Em parceria com a Cooperativa Paraibana de Agricultura e Agricultura Familiar, COPAF, a Secretaria de Ação Social de Ingá distribuiu cerca de uma tonelada de frangos para os beneficiários do Bolsa Família. Essa já é a terceira etapa da distribuição. A parceria vem desde o ano passado e beneficiando essas famílias. Segundo a Secretaria de Ação Social do município, Cristiane Ramos, a parceria com a COPAF vem desde 2015. Em breve, vamos receber mais frangos para entregar às famílias que ficaram sem receber nessa etapa. Finalizou a Secretaria de Ação Social, Cristiane Ramos. É que está cozinhado, minha filha, o meu feijão do Luzio.